Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 de agosto, sábado. E aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, onde através da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, cuidamos sim da nossa alma. Aqui está o instrumento, aqui está a verdade que tanto precisamos nos apropriar. Que você possa se apropriar. E quando eu digo se apropriar, não é decorar. Você vai ver que o Padre nunca não decorou e não vou decorar. Mas é poder internalizar. É poder conhecer para poder viver. Eu não conheço a Palavra só para achá-la bonita. Eu não conheço a Palavra só para me intelectualizar. Não. Você está vivendo uma relação com a Palavra muito superficial. Mas eu preciso conhecer a Palavra para vivenciá-la a cada dia. Então vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com o juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre quando eu leio essa passagem, eu me entristeço. É uma tristeza, sim, a gente poder lidar com tamanha crueldade. E, às vezes, a gente olha para essa crueldade achando que somente naquela época existia isso. E a gente percebe que até hoje a gente consegue enxergar também crueldades da mesma dimensão. Quando nós olhamos para João Batista, é muito claro que João Batista, como profeta, ele assumiu a missão de abrir os olhos das pessoas que estavam cegas pelo pecado. Era isso que ele fazia, né? E quantas pessoas que conseguiram fazer esta experiência. Quantas pessoas foram batizadas no rio, no batismo de conversão. Quantas pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista falar. Para, né, ali ter a sua vida transformada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar a verdade de Deus. E quando ela não aceita a verdade de Deus, ela ataca a verdade de Deus. E a gente vai ver hoje muitas situações onde se atacam a verdade de Deus. Se atacam. E é um ataque, assim, contínuo. É um ataque contínuo. E ali, então, o que que João Batista está dizendo? Olha, rei, pela tua alma, pelo teu reinado, não te é permitido estar com a esposa do teu irmão. O rei Herodes foi lá e roubou a esposa do irmão. Então, você imagina o conflito familiar. Imagina a tensão que existia ali nessa família. a dor que Herodes causou ali na família com isso. Roubando a esposa do irmão. E ali a gente, e você vê que era uma mulher que tinha até já filhos com o irmão. Porque a filha de Herodias que dançou ali diante de todos. E ali, o que que acontece? João, ele ele tenta abrir os olhos do rei. E eu não sei se você já parou para perceber. Às vezes, quando a gente tenta abrir os olhos de alguém que não quer, ela se volta contra você. Ela se volta contra você. quantas vezes ali a gente está tentando fazer o bem mas o o bem não acontece porque a pessoa, além de não escutar ela te ataca. E João foi atacado. João ele foi preso primeiro e aí depois ele pediram a sua cabeça numa bandeja. E então fica é muito forte para nós essa realidade que nem sempre quando a gente quer ajudar alguém esse alguém vai aceitar ser ajudado. porque muitas vezes a natureza do outro é uma natureza pecadora do mal. É engraçado que me que me fez lembrar eu não vou lembrar certinho mas é da história da historinha que o que o escorpião estava se se afogando e aí a pessoa foi lá tentar ajudar tirar e o que aconteceu o escorpião pica né a pessoa e eu disse oh mas você estava ajudando né e o que você foi ajudar ele ele te picou ele e aí a pessoa fala mas o picar é da natureza dele e o da minha natureza é o ajudar e e aí a gente pode fazer um paralelo né com a com a história de João Batista porque João Batista ele não estava ali criticando por criticar João Batista estava preocupado mesmo era a natureza de João Batista ajudar mas a a natureza né dela foi fazer o mal né então nem sempre quando a gente vai fazer o bem a gente vai receber né o bem em resposta que a gente possa ter tolerância pra isso que o mal do outro não mude a nossa natureza infelizmente muitas pessoas boas que faziam o bem deixaram de fazer o bem por causa da maldade do outro não deixe que a maldade do outro mude a sua natureza que é de fazer o bem e só lembrando que o padre não falou nós vamos ter no mês de setembro o nosso a nossa parte do programa que é maravilhas de Deus em minha vida onde eu quero que você mande pra nós uma história um milagre uma bênção uma graça que você alcançou no número que aparece aqui seja por áudio seja por escrito a gente quer contar aqui você pode se identificar não se identificar sem problemas nós vamos fazer aqui respeitar sua privacidade mas a gente precisa divulgar muitos milagres de Deus e eu quero que você possa contar aqui padre mas tem que ser de agora pode ser não de qualquer momento da sua vida de qualquer momento da sua vida mas é aquele milagre que as pessoas vão falar Deus existe então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém Amém